E vem samba E vem samba E vem samba Vem cá, meninas, amadim, dancinho Eu quero ouvir o sonho do meu carro E vem samba 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 Eu quero ouvir a perfeição, né? E vem, eu te convidei para a samba Vou pensar que é o dia da ria, mãe E vem, é o dia da ria que chega mais perto E se não são, que é o dia da ria E vem, eu te convidei para a samba E vem, eu te convidei para a samba Essa cidade, essa alegria O rock César comandou na ria Comigo, mas não mexe não Mariazinha, não mexe não Que dói demais, não mexe não Mariazinha, não mexe não Que dói demais, não mexe não E vem, eu te convidei para a samba Não mexe não, não mexe não Mariazinha, não mexe não Que dói demais, coloca a mão onde? Na cabacinha, são dois deles Um pra frente, um pra trás Seguros dos fatos de Belém Esse valor de Deus, que magua de Deus Que magua de Deus, que magua de Deus Que deixa a gente marar Me diga que magua de Deus Me deixa a gente marar Que magua de Deus O rock César comandou na ria Para mais poder ser a de você Me dão a vinda você Tá chimação, desceu, 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 desceu. O chão desce, a mão vai ficar e vai descer devagar Eu sou cantor deаяço, não quero ver Você desce, não choveu Eu sei que você descer O chão desce, no chão descer O chão desce, no chão desce O chão desce, no chão desce O chão desce Se inscreva no canal.